Fala galera do FuteZé, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo e manda para cá também o seu comentário, a sua opinião, para a gente fazer aquela resenha nos comentários. Vão começar as semifinais da UEFA Champions League e o FuteZé vai transmitir as duas partidas ao vivo aqui no nosso canal no YouTube nessa semana. Então pega a sua agenda e anota tudo direitinho aí. Começando nesta terça-feira com um jogaço entre Bayern de Munique e Real Madrid. As duas equipes vão se enfrentar na Allianz Arena em Munique, o jogo que será às 4 horas da tarde, mas a partir das 3h30 da tarde nós já estaremos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, trazendo todas as informações, todo o esquenta, todo o pré-jogo, análise, enfim, do que pode ser essa partida. E vamos transmitir esse duelo aqui na tela do FuteZé. O Bayern de Munique que nas quartas de final passou pelo Arsenal, num jogo super equilibradíssimo, 2x2 em Londres, venceu na Allianz Arena por 1x0 e agora vai enfrentar o Real Madrid, o maior campeão da UEFA Champions League, com 14 títulos, que nas quartas de final eliminou o Manchester City em dois jogaços absurdos. 3x3 no Santiago Bernabéu, 1x1 em Manchester, a disputa foi para os Perns e brilhou a estrela do goleiro Lunin da equipe do Real Madrid, que catou duas cobranças e classificou o Real para a semifinal da maior competição de clubes do planeta. Então nesta terça-feira, Bayern de Munique e Real Madrid ao vivo aqui na tela do FuteZé, a partir das 3h30 da tarde do nosso pré-jogo e às 4h a bola vai rolar. E na quarta-feira, feriadão, dia do trabalhador aqui no Brasil, vamos acompanhar o duelo entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, o outro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Jogo que será no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, a casa do Borussia Dortmund, onde a muralha amarela é sempre muito presente, uma torcida muito fanática, enfim, vai fazer uma linda festa. O Borussia Dortmund retornando a uma semifinal de UEFA Champions League, após 11 anos, vai encarar o Paris Saint-Germain, que nunca conquistou a Liga dos Campeões e é o grande objetivo, a grande obsessão do clube parisiense na última temporada do Quilha Mbappé com a camisa do Paris. Nas quartas de final, o Borussia Dortmund passou pelo Atlético de Madrid, num duelo super emocionante, 2x1 com o Atlético na Espanha, na Alemanha, no jogo de volta, usando o fator casa-força da torcida, o Borussia Dortmund venceu por 4x2 e conseguiu a classificação, e o Paris Saint-Germain também precisou reverter o placar, porque no jogo de ida perdeu para o Barcelona em Paris por 3x2, e na volta, no jogo que nós transmitimos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Barcelona e aplicou 4x1 jogando fora de casa. Então é um duelo que promete, e promete muito, e é claro que o Futezé também vai transmitir essa partida na quarta-feira, no mesmo esquema da terça, pré-jogo 3x30, 4 horas a bola rola, e nós estaremos juntos aqui no nosso canal no YouTube, trazendo as emoções dos jogos de ida, das semifinais da Liga dos Campeões, e na próxima semana, os jogos da volta, você também vai acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Então, ativa a notificação aí para não perder nenhuma dessas transmissões, e espero todos vocês aqui no nosso canal no YouTube, na terça e na quarta, para a gente conferir esses dois jogaços de ida da semifinal, da Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, Champions League é no Futezé, o canal de todas as torcidas. Estamos juntos, galera!